Se você precisar desabafar com alguém, desabafe comigo. E se você estiver triste hoje ou amanhã ou daqui a uma semana, eu estarei aqui pra ouvir. Só me fala. Se você precisar falar pra alguém sobre o seu dia, fale pra mim. Me conte do quão nervoso você que eu gostei de falar em público. Fazer você e eu vou te mostrar que não foi tão ruim assim. E se você precisar de um momento de silêncio enquanto estiver sóbrio. Ou de uma conversa sem fim enquanto estiver bêbado. Até se precisar de um apoio quando estiver com dor. Ou só de uma música que eu venho antes de dormir. Eu vou estar aqui. E se daqui a um mês você decidir seguir em frente e que já não vai pronunciar o nome dela. Eu ainda vou estar aqui. E se você precisar de um programa, é aqui que eu vou estar.